MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Há uma terra além do rio, que chamamos do Citerna. E somente alcançaremos pela fé. Um aonde entrará vemos, neste lar de bem supremo. Quando o Salvador chamara a mim e a ti. Nunca mais pecado e mágoa, nesta terra do futuro. Quando a praia linda barca alcançar, só teremos alegria. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. São Mateus capítulo 24, versículo 42. Ouvintes, não existe uma coisa mais tremenda e mais horrível do que ser apanhado fora do posto de seu dever. Isto deve ser encarado por todos quantos sabem que um dia tem que acertar contas com Deus, que um dia o Senhor virá. O mundo, mesmo religioso, passa por despercebido acerca da vinda do Senhor. Jesus Cristo foi bastante claro em dizer que não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra. Onde a traça e a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sempre aqueles que estão com seus corações em seus tesouros, estão pagando um dízimo inesperado, fora de hora, imprevisto. Eles nunca são fiéis a Deus. Eles procuram cauterizar as suas consciências, administrando, às vezes, aquilo que é de Deus em suas próprias obras, de acordo com seus próprios pensamentos, em obras filantrópicas e, quem sabe, até mesmo em certos tipos de evangelização. Mas, é quase que como aquele negócio de gastar muito com propagandas para evitar de pagar imposto. É quase igual, para não dizermos que é uma ilustração perfeita. Mas o nosso assunto não é propriamente este. Isto é apenas um parêntese. Uma introdução que estamos tendo, cremos que pelo Espírito Santo, que por sua vez, nos advertirá de muitas coisas importantes durante mais esta programação. O Senhor está dizendo, O Senhor está dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. O vosso Senhor. Isto quer dizer que Ele está falando a servos. Há muitas mensagens, ou melhor, as mensagens mais duras, que prometem mais juízo, são justamente para o povo de Deus. Que coisa tremenda analisarmos isto. Vamos buscar o nosso pensamento do início. O mundo não quer saber que o Senhor virá. Ele não quer tomar conhecimento disto. Ele toma conhecimento de uma maneira técnica. De forma tal que as consciências ficam bastante cauterizadas. E o peso da vinda do Senhor fica, sim, um tanto amenizado para aqueles que fogem deste assunto. Porque a vinda do Senhor causa peso. Causou peso, turbação à primeira vinda. Amados, peguem o Evangelho segundo São Mateus. Lá no princípio, nos primeiros capítulos, e comecem a ler, assim, de uma maneira meditativa, capítulo 2. E vejam como a primeira vinda do Senhor causou turbação desde o seu nascimento. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Mas por que perturbasse com a vinda de Deus? O rei Herodes e toda Jerusalém deveria se alegrar, aumentar a festa, rejubilar-se. Oh, chegou o Emmanuel, o prometido nas Escrituras. Mas causou, foi, perturbação. Não somente em Herodes, mas também na cidade dos santos, dos santarrões, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos guias. Por que que a vinda do Senhor causou perturbação, peso, ao invés de causar júbilo e alegria? Vocês mesmo podem responder nesse instante? Cada um pode saber. Você acha que aquele que está em trevas e que está obrando de acordo com o mundo, pode amar a luz? Pode amar a presença de Deus? Pode amar a vinda do Senhor? São Paulo disse que tinha uma coroa reservada para ele. Mas não somente para ele, mas para todos quantos a amassem a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor vem com luz. É luz do mundo. E como podem amar a luz se as suas obras são más, se estão agarrados nas coisas terrenas, nas coisas mundanas? Parece que nós estamos pregando somente contra e nunca a favor. Mas é assim mesmo. A mensagem do Elias parece ser somente contra. Acabe perguntou para Elias, És tu o perturbador de Israel? Por que que Elias era um perturbador? Por que que a vinda do Senhor, o nascimento de uma criança numa manjetora, virou uma perturbação? Eles criam nos magos. Eles sabiam que existe o Zodíaco, que é a primeira Bíblia. Ah, sim. Em São João, capítulo 3, versículo 19, está escrito, E a condenação é esta. Veja que coisa taxativa. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Porque a todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam refrovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a mensagem, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ah, minha irmã, meu irmão, se você pratica a verdade, você não fica aí tropeçando na cruz, no crucifixo, no retrato do profeta, que mostra aquela luz, o logos de Deus, você não fica tropeçando nestas coisas. Se você pratica a verdade, você cai logo nos braços do Senhor. Você aceita de coração a mensagem que desperta para aquele momento que o mundo não pode suportar. O mundo não pode suportar um profeta. Vocês sabem de uma coisa? Abram bem os vossos ouvidos, crentes. A civilização dos dias de Noé não evitou que Deus acabasse com os homens que amaram mais as trevas do que a luz. Fiquem sabendo vocês que a civilização dos dias de Noé foi maior do que a dos nossos dias. Sim, perfeitamente. Mas, mesmo sendo maior, mais elevada, aquela civilização não impediu cair chuva. Não impediu. hoje a água não mataria os homens. Eles poderiam fabricar navios. Mas eles não sabem que eles já fabricaram a sua própria destruição. A terra se incendiará dentro em breve com fogo atômico. Deus está nos avisando disto. O ímpio por si se destrói. Presos às coisas do mundo, a ciência do bem e do mal tem evoluído de tal forma que a iniquidade se multiplicou e como a torre de Babel ela tem subido, a iniquidade tem subido e tem manchado a atmosfera. E São Pedro, pelo Espírito Santo, nos avisa disto. E os elementos da terra se disfarão. Estes elementos que vocês trocaram, homens, estão trocando como Exaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esses elementos, esses pedaços de terra, esses pedaços de casa, esses pedaços de ferro amutuado de concreto que vocês têm trocado pela vossa salvação vão se desfazer. Leiam 2 Pedro, capítulo 3. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Isto aqui é um aviso para os servos. Agora notem, quando ele veio a primeira vez, ele veio contrário ao que eles esperavam. Ele não veio contrário às Escrituras, como ele não está vindo agora contrário às Escrituras. Não. Ele só vem de acordo com a Palavra. As Escrituras diziam que uma virgem conceberia e quando a virgem concebeu, as autoridades no assunto não puderam saber. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles tinham a letra, mas não tinham a revelação daquilo. Eles sabiam que era em Belém de Judá, mas não sabiam quando. Eles não podiam reconhecer o dia e a sua mensagem. agora notem. Vejam, percebam isto, meus amados irmãos. É o Senhor que está avisando aos servos. Se eles não sabiam, quanto mais aqueles que o seguiam. por isso Jesus disse que um cego dirigindo o outro, ambos cairão no buraco. Eles sendo mestres, eles sendo doutores nas Escrituras, não souberam. Quanto mais a sua gente, então? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. vamos adiante. Vamos encarar a verdade. Vocês gostam de ouvir testemunho? E não há um testemunho maior do que este. A verdade está testificando diante de vós. Por que vocês não podem suportar a mensagem de um profeta? Porque ela é a luz que mostra as suas obras más. É assim. Não é outra coisa que está acontecendo. Ele está vindo contrário ao que eles esperam, ao que eles aprendem tecnicamente. Ele está vindo contrário à escatologia. Oh, está aqui um aviso. A segunda vinda de Jesus, a exemplo da primeira, está acontecendo contrário ao que os escatológicos, aos doutores no assunto, esperam. A exemplo da primeira vinda. Ele veio contrário ao que eles esperavam. E a mesma coisa é agora. Nós estamos em pleno arrebatamento. A vinda do Senhor está em pleno curso. O Filho do Homem, isto é, o ministério do Filho do Homem, já foi revelado nos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, idênticos aos dias de Noé. Porque assim seria também na vinda do Filho do Homem. E o profeta desta era, se ele não é o Filho do Homem, mas ele revela o ministério do Filho do Homem, o Logos de Deus veio sobre ele, Jesus Cristo em carne humana, se manifestando através de um homem, revelando o Apocalipse, revelando a Palavra de Deus, revelando as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, revelando a semente da serpente, mostrando a unicidade de Deus, o batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostrando o posto do dever na mulher, mostrando o posto do dever do homem, mas quem pode aceitar? O melhor que podem fazer é misturá-lo com os falsos, é julgá-lo como falso. O melhor que podem fazer é isto. Não foi o melhor que puderam fazer com Jesus? Não foi dizer que ele era um Beuzebú? Não foi dizer que ele tinha demônios? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se o mundo daquele dia não pôde reconhecer a primeira vinda de Jesus, o mundo de hoje pode reconhecer a sua segunda vinda? Ele veio contrário ao que eles esperavam. Eles esperavam Jesus. Um Jesus político, com poder político, resgatando o seu país das garras dos romanos, do jugo dos romanos. Eles estavam sendo dominados naquela época pelo Império Romano e eles esperavam que ele viria forte, forte politicamente falando, com poder terreno e assentar-se-ia no trono de Davi e expulsaria a todos, todos os inimigos. Eles esperavam Jesus desta forma. Eles esperavam Messias como rei, na verdade, mas como um rei de poder terreno. ah, meus amados, de que forma o mundo está esperando Jesus hoje? Pense um pouquinho nisto e atente se você é serva, se você é servo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. mas os sinais foram dados. Os sinais foram dados. Jesus deixou os sinais. E vocês querem mais sinais do que esses que estão aí na rua, dentro de casa, no lugar em que não deve estar? Lá na Palestina, lá em Jerusalém, a mesquita de Omar está no lugar do templo e aquilo quer dizer abominação e assolação no lugar em que não deve estar. Mas é um tipo também da assolação e abominação no lugar em que não deve estar, dentro da igreja, na sua vida. Vamos, nesta hora, se você é servo, você é serva, então rende-se aos pés de Cristo. Nesse instante diga, Senhor, eu creio que o Senhor enviou um precursor, porque se para a primeira vinda o Senhor enviou um precursor, eu creio agora também que há um precursor para a segunda. Eu creio no Espírito do Elias, no ministério do Filho do Homem e quero, nesse instante, com minha mão levantada, custando o que custar, renunciar a tudo e aceitar esta mensagem por revelação do Espírito Santo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15-0-20, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir, vigia sempre firme em oração, É tempo de real consagração, Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder, medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder, medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Luz do mundo, Jesus Cristo, Vem, dissipa as ilusões, Tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem, Jesus, vem, Jesus, atender as orações. Vem, Jesus, vem, Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado Obscurecem teu amor, Faz-lhe a luz do teu ensino Dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça, Tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça, Tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, Brilha com o poder do céu, Esclarece as suas almas, Mostra-lhes o grande Deus, Luz do mundo, luz do mundo, És o resplendor do céu. Luz do mundo, luz do mundo, És o resplendor do céu. Árra do céu. Árra do céu. Obrigado.